A GRUA A GRUA A GRUA A GRUA Era mais ou menos 18 horas, 18 horas e 30, não sei dizer o justo, quando a grua caiu ao chão. Fica para toda a vida. Quando eu levantei a carga, a carga era para ir para a ponta da flecha e não chegou. Cai e estragou bastante material e ia matando uma pessoa que vinha a chegar de carro. Caiu ali em cima, tive muita sorte de escapar. In Europa, o sector de construção emplora quase 18.5 milhões de pessoas, fazendo-se a número 1 source de emprego industrial em Europa. Mas cada ano, infelizmente, este sector está na cena de vários accidentes at work. E a Agencia da Saúde e da Saúde, a EU-OSHA, tem a identificado como um dos seus primeiros sectores. Alguns deles podem ser colocados em diferentes categorias. A primeira concerne o trabalho em hauteur, porque a gente trabalha sobre as plataformas que podem ser de uma certa elevada. O segundo risco principal é ligado aos equipamentos e atalhos que a gente encontra sobre os campos de construção, e que podem, por sua natureza e utilização, apresentar riscos de coupura e outros. O terceiro risco é a multiplicidade dos atores. O campos de construção é um meio restreint, em que muitos atores com negócios diferentes, e então uma coordenação necessária entre eles, é absolutamente impérativa. E, enfim, os materiais que, em alguns casos, podem apresentar uma nocividade, e então de riscos profissionais para a saúde ou de riscos de doenças, por exemplo. Em uma área de construção, o trabalho em hauteur sempre está levando e representar uma solução potente de risco. Tem o risco para os trabalhadores de caixão, mas também o risco para os objetos caixão de alguém que pode ser abaixo. Consequentemente, as empresas de construção precisam fazer uma análise de risco compreensível, e implementam um set de medidas preventivas de prevenção coletivas. Nós estamos aqui face a um dos riscos carácterísticos relacionados com as aberturas no bâtimento, que causam importantes problemas de chute para os trabalhadores, se essas aberturas não são fechadas e protegidas por um sistema de guarda-corp. Quando a altura de um trabalho apresenta um risco potencial, as ruas devem ser instaladas. Mas, essas precauções coletivas também devem ser apoiadas por outras medidas. Nós estamos em um desféciego, uma das medidas de proteção coletiva por excelência, mas que perdeu sua eficácia se, por um comportamento inadequado, um trabalhador, por exemplo, esquece de fermer a caixa que está no topo de mim e por que outros trabalhadores podem ter. Por isso, a necessidade de formação de esses trabalhadores individuais, mas também, coletivamente, para que tenha um conjunto de segurança e segurança de segurança para evitar os riscos. Indeed, treinamento é muito mais central para a segurança no sector de construção. Mario, por exemplo, não conseguiu a licença de operadores de crânio. Eu trabalhava apenas com experiência. Há muitos anos eu trabalhava. No meio de construção, treinamento é, portanto, absolutamente central para a segurança. O que é isso, muitos profissionais e empresas são chamados para trabalhar juntos, então, eles precisam de fazer que todos aplicam a mesma forma de segurança. Todos esses profissionais podem ser sujeitos para riscos. Musculoskeletal problemas são comuns. É, portanto, importante aprender a maneira de se mover quando levantar. Irregulado de patrocinadores podem também criar problemas de psicologia e stress. Alguns trabalhadores são expostos para toxic ou flammável produtos, então, certos preços básicos podem ser levadas para todos trabalhando na área de construção. Isso é a parte de management, a gestão, a segurança, a prisão, a prisão de essas elementos de prevenção, e a utilização de todas as medidas que são para limitar os riscos profissionais. Deuxiante, a parte de prevenção coletiva, a utilização de equipamentos de proteção coletiva, tudo o que é o pessoal, o trabalhador, o porto de equipamentos de proteção individuais, e a adaptação de seu comportamento aos riscos de encontro. These days, Mario is retired. The accident has marked his existence forever. He couldn't face controlling a crane again, as he realized he was a whisker away from a real catastrophe that could have cost someone's life. To prevent such tragedies, it's essential for construction firms to invest in safety and training.